Salve rapaziada, zap075 na voz, seja bem vindo ao seco de paraquedas aí, deixa o like, se inscreve no canal aí pra ajudar o zap Tamo reiniciando nossa carreira aqui no youtube, espero que seja bem vindo Agora eu vou estar mostrando meu setup rapaziada, é bem tipo, não é muita coisa cara sabe, é pouquinha coisa sabe Mas espero que gostem, bora pro setup Começando aqui com meu monitor que eu ganhei sabe, que eu ganhei tipo faz pouco tempo sabe Esse teclo aqui rapaziada, eu comprei, ele acende e acende assim sabe, aqui é um mouse que não tem dpi Um fone de 50 real, essas caixinhas de som que eu não uso, que eu ganhei E a bomba rapaziada, a bomba, a bomba é tipo bate e roda tá ligado, vamos lá rapaziada É um i5 de terceira geração com 16 de ram e algumas coisas que eu não sei sabe, tipo placa mãe É um SSD de 240, não dá pra ver rapaziada, é um SSD de 240 Aqui tem o adaptadorzinho de wi-fi, sabe né, que eu geralmente a internet fica ali sabe Rapaziada eu vou mostrar como é que fica meu setup no escuro, só pra vocês terem noção Fica assim rapaziada, fica assim ó Pega aí rapaziada, é nóis hein Aí, tá vendo? Fica top rapaziada Então é isso rapaziada, esse foi meu setup, espero que vocês tenham gostado Tipo, não tem muita coisa cara, também não tem bastante coisa barata Entendo, espero que gostem também É isso rapaziada, tamo junto aí, quem colou, obrigadão mesmo Só fé